Na verdade é assim, se você destacar um eu vou ficar devendo com os outros, porque eram todos muito importantes. A gente tinha uma união tão forte, uma amizade tão grande, a gente se dava muito bem. A gente passava o tempo todo aqui dentro do clube e dessa aí a gente se encontrava em casa. Nós nos reuníamos em casa. Então isso fez com que a gente até hoje mantenha uma amizade muito grande. Era um time, principalmente de 85, era um time fabuloso. Nós tínhamos aí quase 60, 50% de jogadores vindo da base, que é isso que é o mais importante. Nós tínhamos jogadores que vieram de fora e que logo se adaptaram e souberam o que significa esse clube, por que esse clube era tão grande. E a gente fica feliz às vezes quando a gente se reencontra, a gente fica lembrando o passado, lembrando as coisas tão boas que nós fizemos aqui. Esperamos ver encontrá-los de novo aqui. É bom trazer o pessoal de volta para cá, o pessoal do bem de volta para cá.